E Roger que está de volta de vários empréstimos, número 19, autoriza Felipe Lombardi. Bola rolando, está valendo aí o Mirassol. Aí vem cobrancelos, canteia, bola curtinha. Recebe lá o Lins, faz o giro, olha o Mirassol chegando, cruzamento. Gol! Devando para o Mirassol! E um gol de letra de calcanhar, olha o Lins, domina, fez o corte. E o Evandro agora? Que maravilha, um gol de letra do Evandro! O Roger tomou o drible do Lins e depois o Evandro deixando completamente sem ação o Bosco. É muito rápido o Mazola. Levou para o pé direito, Roger passou. Na esquerda ele faz o cruzamento, vai fechando o Marcos com a direita do Marcos, ele é canhoto. Acabou errando a finalização. Gol, a gente se vê por aqui. Gol! Gol! O Diogo tocando na direita, Evandro recebeu, o Diogo foi para a boca do gol, ele bateu direto o Bosco! O Evandro é um cara que tem recursos, né? Vimos ele fazer um gol de letra. Faz muito gol de fora da área a vida inteira. Também essa bola estava dentro da área, mas ele chuta muito de longe, né? Bate bem em falta. Gerson. Olha o Lins passando e pedindo. Gerson levou pela diagonal, pode bater de esquerda! É, pegou bem o Gerson. O Gerson é um outro jogador que tem quilometragem, né, no time do Mirasol. Aí o Anderson Paim, vai para a linha de fundo. O Lins pedindo, ele cruzou para o Evandro. Bosco! O Anderson Paim está na marcação. Veja o Mazola, devolve para o Davi. Davi vai fazer o levantamento. Vai subir o Roger, de cabeça, caiu bonito o goleiro. Rafael faz a defesa. E assim que a bola parar de rolar, entra em campo o placar da rodada. Aí o Davi. Vem cruzamento. Olha o André, defendeu o goleiro, a chance do gol. Agora sobra nas mãos do Rafael. O Roger não alcança. Olha o André. Agora estava um pouco à frente, né? E depois o Dini tirou, a bola bateu no Roger. Foi o Dini, não. Foi o Anderson Luiz que tirou. O Dini está ali também, mas é o Anderson que toca agora. Olha lá. A bola bate no Roger. O Peroni. Bola com o Junior César. Levanta o São Paulo, que é um empate. Saiu o Rafael e tirou. Olha o Calilhos para a Iba. Rafael faz a defesa. Mas a bola saiu pela linha de fundo. Mais uma vez o soco do Rafael. A bola... Richardson. Vai levando. Olha o Richardson. Que lance do Richardson. O gol do São Paulo. O gol do São Paulo. E empata o jogo do Fizinho. Bacana, né? Para o São Paulo. Vinha perdendo desde o início. Está jogando com um time diferente, provavelmente, do time titular. Que será o time do São Paulo ao longo do ano. O Felipe Lombardi apita. Fim de papo. Termina. Um para o Mirasol. Um também para o São Paulo. Fim de papo.